Oi, oi, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, e aí, eu sou aqui, aqui né, hoje eu sou o titio, eu sou o titio avô, e se você quer saber sobre mim, eu vou contar pra você, bom, eu sou o tio de todo mundo, e aí galera, eu sou o tio de todo mundo, eu tenho, eu tenho vários, eu tenho vários poderes, isso, tipo de fazer aqui ó, eu tenho tipo aqui o poder aqui ó, olha lá, tá vendo, aqui, olha, olha, eu acho que é isso, mas é isso, então, então é isso, eu sou o titio avô, sou o tio de todo mundo, e aqui é o meu trailer, meu trailer, é onde eu, o stevie pixar, o senhor ganso, e o pochétil, esse aqui é o pochétil, fala aí pochétil, fala aí titio avô, e aí galera, eu sou o pochétil, uma bolsa do titio avô, é, ele é uma bolsa de mim, olha só, então, bora desistir o negócio aqui, bora desistir, bora desistir, bora desistir, bora desistir, bora desistir... hum, que... hum, hum ai para com isso ai ai para com isso ai que eu estou dormindo o parque que eu to dormindo ah to nem ai xil gus ah ta nem ai é ta nem ai é nooo da ouro ta louco para o carro todos estão me dormir foi mal xil gus na próxima você vai ver em você vai ver na próxima em ta bom xil gus Bom, aquele era o seu gancho, um dinossauro, hehe, 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 oi oi, beleza, seu gancho não quer fazer nada, então tá bom, oi oi, peraí, ah, oi Steve Pixel, oi tio avô, hehe, esse aqui é o Steve Pixel, uma pizza com óculos, que usa óculos muito maneiro, então Steve Pixel, que foi tio avô, vem aqui comigo, vem na minha mão, ai Steve Pixel, dá vontade de morder você, não, você não vai fazer isso não, ah, nossa, não vai fazer isso não, ah, haha, e tem a de igreja, é a de igreja? ela também aqui ó, tem a de igreja gente, é a de igreja, a de igreja churreal, Oi de igreja, podemos subir em você? Tem, tem, ae, bora subir nela Steve, Steve Pixa, bora, bora subir, ae, uhu, chuae, chubindo, chumindo, 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 oro, chumindo, 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 aah, Steve Pixa, não, Steve, ah, não, 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 vão ter umas pessoas aqui, elas queriam me comer, aah, elas pegaram eu, elas vão querer me sequestrar, non, olha uma pixar falante ai não não acredito eu tenho que avisar o seu gus seu gus seu gus o que que foi seu avô o que que foi o que que foi o que que ah bom bom seu gus o steve pixar foi sequestrado ai não acredito não tem que salvar ele né sim beleza é uma missão muito impossível é mas vamos ter que salvar o o o o mas vamos ter que salvar né é felizmente vamos ter que salvar pode acontecer alguma coisa com o steve pixar nosso amigo ah por mais que eu seja muito chato eu tenho que salvar meus amigos isso seu gus bora subir na igreja igreja até com as pessoas que pegaram steve pixar ai caramba tem que sair daqui rápido mais rápido possível caramba eu não quero ficar aqui nessa casa não eu quero eu quero ver eu quero meus amigos o tio avô seu gus eu não quero ficar aqui não eu eu sou estiloso eu não gosto de comida eu quero ser uma pique estilosa pegar o gatinho da safan que não quero fazer isso não ai mano não 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 e vamos comer aquela pique safalante vamos lá corre tem que correr tio avô vem steve pixar vamos correr é bora ah valeu tio avô valeu meus amigos meus melhores amigos de nada steve pixar de nada steve pixar agora vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora